Já passou um arroz, agora fica aqui, tem um, era de cor de rosa e um amarelo, mas já tem mais um, mas não é normal. Agora é que, agora é que é amarelo. Ah, estava a dizer, por isso, por isso, por isso, agora é o cor de rosa no meio, ok.